Vambora? Busca Nova do Menor Respeito Menor da Rocinha! Ae! Busca Nova! Ae! Oi! É festa de paredão, vai rolar ostentação É festa de paredão, vai rolar ostentação O uísque tá tendo, é de leimô, tá tendo O de pá tá tendo, tá tendo, tá tendo Tá tendo, o uísque tá tendo O de pá tá tendo, tá tendo, tá tendo Tem uma vada na minha bunda e ele tem solto a termina Bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Baixinho, baixinho, baixinho Ae! Ó, eu boto do jeito que tu gosta Bota, bota Eu boto do jeito que tu gosta Vota, vota Eu boto do jeito que tu gosta Vota, vota Eu boto do jeito que tu gosta Vota, 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 vota Vota na gostosa Vota, vota, vota na gostosa Vota, vota, vota na gostosa Vota, vota, vota na gostosa Eu voto, 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 eu voto Eu voto, eu voto Baixinho, baixinho, baixinho É festa de paredão É festa de paredão Quem nunca foi numa festa de paredão, né, véi? Rola o whisky, é de nebo, rola o lote, pá É festa de paredão, vai rolar ostentação É festa de paredão, vai rolar ostentação O whisky, tá tendo, é de nebo, tá tendo O de pá, tá tendo, tá tendo, tá tendo O whisky, tá tendo, é de nebo, tá tendo O de pá, tá tendo, tá tendo, tá tendo Ele puxou meu cabelo e deixou tudo em citaja Bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Bate com vontade Bate, bate, bate com vontade Baixa, baixa, baixa aí E aí, ó Eu boto no Jesus que eu gosto, ó Bota, bota